Fátima Lopes, uma figura reconhecida da televisão portuguesa, encontra-se atualmente sem projetos na SIC. A comunicadora estava à frente do programa Caixa Mágica, transmitido aos sábados à tarde. No entanto, em junho, a produção do programa foi interrompida e a SIC optou por preencher o horário com petições de outros conteúdos. O programa foi interrompido por causa da fraca audiência que Fátima tinha, diga-se. A apresentadora não conseguiu convencer o público que parece estar um pouco cansado da atitude de diva da senhora. E repare, o que dizemos aqui só nos responsabiliza a nós. É a nossa opinião sobre o desempenho da apresentadora, cada um tem direito à sua. Nós achamos que Fátima apanhou a doença que infeta muitos dos que andam na televisão, doença a que chamamos a tivite, e que consiste em dar-se ars de tal importância que parecem agora príncipes da Arábia. Aliás, Cristina comprou-se mesmo à princesa Diana, tal é o nível da infecção. A tivite transforma pessoas vulgares em florinhas de estufa, cujos sintomas nestas pessoas é darem-se a si próprias demasiada importância, estarem sempre ofendidas pelo público não lhes reconhecer a importância que elas acham que têm. Deveriam formar uma associação e nomear Judito Sousa para presidente. Voltando a Fátima Lopes, para piorar tudo, recentemente surgiram notícias de que a produtora responsável pelo Caixa Mágica, a Até ao Fim do Mundo, enfrenta sérios problemas financeiros. Esta situação levou a produtora a entrar com um pedido de insolvência no tribunal, devido a atrasos no pagamento de subsídios de férias para 45 trabalhadores. Um dos diretores da produtora confirmou esta informação ao site Meios e Publicidade. Os problemas financeiros da produtora agravaram-se em 2020, devido aos impactos da pandemia, o que resultou na necessidade de reduzir a equipa. Essa situação destaca os desafios enfrentados por muitas empresas de produção audiovisual durante a crise sanitária global. Enquanto isso, Fátima Lopes aguarda por novas oportunidades profissionais, mas os espectadores não depositam grandes expectativas, dado os últimos fracassos de audiência. Obrigada por assistir.